Oi pessoal, e nessa aula também que é um pouquinho diferente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre outra data bem legal, que a gente comemora no mês de agosto, que é o dia do estudo, Dante, é isso mesmo, nós que estudamos, todos os dias, vocês que são alunos, também temos o nosso dia, aquele dia, claro que o nosso dia é todo dia, uma vez que vier aquele dia em particular, que a gente é lembrado, porque são alunos, pessoas, todos nós, sempre, sempre buscamos conhecimento, aprender mais, aprender sempre é bom, e o legal, galera, é de se aprender, quando tudo de novo que a gente aprende, a gente sempre quer mais, então, toda vez que a gente aprende algo novo, a gente também cresce, né, são novas coisas, a gente, é a nossa sabedoria, o nosso conhecimento que vai aumentando, não é verdade? E o que o estudante faz? O estudante estuda, não é verdade? Ele vem para a escola todos os dias, que matem a vida, a gente geralmente usa no dia a dia, geralmente a gente tem a nossa mochila, né, dentro da mochila, a gente tem aqueles nossos livrinhos, que usamos todos os dias, nossos materiais nos nossos lápis, né, as nossas borrachas, né, então, a gente sempre está com esses materiais, para poder estudar e aprender, então, por isso que a gente tem o nosso dia, que é muito, muito importante também, bem, é sempre tempo de aprender, a gente sempre pode mais, tá bom? E exatamente o que o estudante está aqui, não, cuidado, porque esse cara está aqui ensinando, e você está aí do outro lado aprendendo, tá? Então, vocês sabem, trouxe aqui, ó, esse cartazinho para vocês, tá? Com as crianças aqui, todos felizes, não tem a escola, não é? Todo dia é de aprender, mas ao dia especial, para aqueles que se dedicam com muito carinho, a atividade de carregar livros, cadernos, em busca do conhecimento, tá bom? Então, vai aqui o meu, as minhas felizes para vocês, aliás, para todos nós, que a gente sempre está aprendendo, pelo tipo de estudante, tá certo? Um grande beijo!